Índia recém-nascida que sobreviveu ao ser enterrada por quase 7 horas está no Hospital Regional de Água Boa, a 736 quilômetros de Cuiabá. Foto, polícia militar de MT, adolescente de 15 anos, mãe da Índia recém-nascida, que foi resgatada depois de ser enterrada à viva pela família dela. No início do mês, em Canarana, a 838 quilômetros de Cuiabá, foi ouvida e manifestou interesse em ficar com a filha, de acordo com a polícia civil. Segundo o Ministério Público Estadual e MPE, a recém-nascida está sob a tutela do Estado e, somente ao fim do inquérito policial, a justiça deve decidir se ela volta para a família ou entra para a fila de adoção. A bebê ficou enterrada por cerca de 6 horas, sobreviveu e foi resgatada por policiais, que registraram a ação em vídeo. Veja logo abaixo. Índia recém-nascida é resgatada após ser enterrada viva por família em MT. A bisavó da recém-nascida foi presa em flagrante e, depois de audiência de custódia, teve a prisão preventiva decretada. Kutsaminka Mayura A indígena, de 57 anos, foi ouvida e alegou que a criança não chorou e, por isso, acreditou que estivesse morta. Seguindo o costume da comunidade indígena, ela enterrou o corpo no quintal, sem comunicar os órgãos oficiais. De acordo com a polícia, a indígena deve ficar presa na sede da Fundação Nacional do Índio, Funai, em Gaúcha do Norte, a 595 quilômetros de Cuiapá. A transferência foi autorizada pela justiça. A avó da bebê, Tapuanu Kamayura, de 33 anos, também está presa. Segundo as investigações, as duas premeditaram e planejaram enterrar a recém-nascida, uma vez que não aceitavam a criança já que o pai do bebê seria um índio de outra etnia. O Jean tentou, mas não conseguiu localizar a defesa de Kutsaminka e de Tapualu. A avó e bisavó não aceitavam a Índia recém-nascida enterrada viva por ser filha de mãe solteira e pai de outra etnia. Foto, Polícia Civil de MT, TV Centro América. Ainda segundo o MPE, um estudo antropológico deve ser realizado para ajudar na resolução do caso. A polícia civil estima que a criança ficou enterrada por 6 horas, entre as 14 horas e 20 horas de terça-feira, 5, em uma cova de 50 centímetros de profundidade. Desde a quarta-feira, 6, a menina está internada na Santa Casa de Cuiapá. A bebê encontra-se em estado grave, porém, estável. A bebê continua com insuficiência renal aguda e faz diálise. Permanece sob sedação contínua e respira com a ajuda de aparelhos. Em nota. Enviada ao G1 nesta segunda-feira, a FUNAI informou que aguarda a apuração de todos os fatos pelas instâncias responsáveis e acompanha o caso por meio das unidades locais e nacional. FUNAI.